Cê estou na TBO! Aqui você confere os melhores programas para curtir no fim de semana. Eu só vim desmascarar a verdade sobre essa pocilca que chamamos de cidade. Para os fãs de super-heróis, o filme Batman já está nos cinemas. Interpretado pelo ator Robert Pattinson, o Homem-Morcego inicia uma investigação e se envolve em uma trilha de charadas enigmáticas. Ao descobrir um rastro de corrupção que chega até o nome da própria família, Bruce Wayne precisa fazer justiça em Gotham City. O filme já está em cartaz e você pode conferir nos melhores cinemas. A última do charada é sobre a família Wayne. Se a gente não lutar, ninguém mais vai lutar. Você tem muitos gatos. Eu adoro vir a lata. Cessa também é dia de estreia. O documentário Adir é exibido hoje às 7 da noite na Galeria Arto. O fotógrafo José Medeiros documentou a vida do artista Adir Sodré o acompanhando por 15 anos. Condensado em 10 minutos, o curta documentário faz parte do projeto Tributo Adir Sodré e pretende manter viva a memória do artista plástico Mato Grossense. E para quem prefere ficar no sofá com o melhor da programação da TBO, nessa sexta, às 10 da noite, o TBO Cult exibe o Sesc Celebra Cuiabá, contando a história da querida capital Mato Grossense. Outras sugestões para curtir o próximo fim de semana, você encontra toda sexta aqui na TBO. A TV que você se vê. A TV que você vê.